Lipoma e linfoma são frequentemente confundidos devido à semelhança dos nomes, mas são condições distintas. O lipoma é um tumor benigno de células de gordura, enquanto o linfoma é um câncer que afeta o sistema linfático. Segundo especialistas, lipomas são normalmente inofensivos e não requerem tratamento, a menos que causem desconforto ou afetem a mobilidade. Eles podem aparecer em qualquer região do corpo com tecido adiposo, mas são mais comuns no pescoço, tronco, braços e coxas. Quanto à dúvida se lipoma pode virar câncer, a resposta é que, na maioria dos casos, não. No entanto, em situações muito raras, um lipoma pode se transformar em lipossarcoma, um tipo de câncer dos tecidos moles. O tratamento para lipoma pode variar. Se pequeno e estável, pode-se apenas observar. Caso cause sintomas ou preocupação estética, opções incluem remoção cirúrgica, aspiração da gordura ou lipossubstituição. É crucial discutir os riscos e benefícios com um médico, aconselham os profissionais da área. Para diferenciar um lipoma de um linfoma, deve-se considerar a consistência, mobilidade, tamanho, crescimento e localização do caroço. Lipomas são macios e móveis, enquanto linfomas são mais firmes e podem vir acompanhados de outros sintomas como febre e perda de peso. Embora os termos lipoma e linfoma compartilhem a terminação OMA, eles representam condições médicas distintas com origens, comportamentos e implicações no tratamento completamente diferentes. Compreender essas diferenças é fundamental para um diagnóstico preciso e direcionamento terapêutico adequado. O diagnóstico definitivo entre lipoma e linfoma requer exames médicos detalhados. Se houver dúvidas sobre um caroço sob a pele, é sempre recomendável procurar um serviço de saúde para avaliação e diagnóstico preciso. É importante evitar o autodiagnóstico e buscar sempre uma orientação médica profissional.